Bom, eu quero dar os meus parabéns à Fundação Perseu Abramo pelos seus 19 anos. Começamos agora a preparar a festa dos 20 anos, ano que vem. São 20 anos de muita contribuição à cultura política do país, ao pensamento político, muita pesquisa, muita publicação. E teremos pela frente vários outros 20 anos contribuindo para fazer no Brasil uma cultura política em prol de um país mais solidário, mais justo, menos desigual. Parabéns à Fundação Perseu Abramo e vamos em direção à festa dos 20 anos.